No escritório do consórcio X-Tran, a procura de informações sobre o estacionamento rotativo aumenta a cada dia, mesmo porque é a partir desta quinta-feira, 1º de março, que começa a funcionar o sistema da área azul. No local é possível trocar os antigos cartões e bótons e adquirir o novo cartão. Os primeiros 15 dias serão de adaptação para os motoristas. Os cartões estão sendo comprados, tem 1.800 minutos, para a pessoa usar da forma que quiser, não tem ônus nenhum para ele. A hora dele de bônus vai estar presente. No dia 15, cessa esses 1.800 minutos e começa a valer, a partir do dia 16, a minutagem correta, com o pagamento correto, lá na Marechal. Nos outros lugares, nós vamos para os outros lugares gradativamente. Nas ruas da cidade, os monitores orientam os motoristas quanto ao novo procedimento, informando sobre o funcionamento nos locais de estacionamento rotativo. Esse motorista, por exemplo, relata que da forma que está o trânsito em Tubarão, é difícil conseguir vagas para estacionar. Pessoa aí que trabalha no centro aí, deixa o carro aí, não tem vaga para lugar nenhum. A gente bota, vem aí, chega aí, tem que estacionar lá fora. Ele afirma ainda que a maior dificuldade para estacionar é no centro da cidade, em horário de pico. Com a área azul, a situação pode melhorar, porque haverá mais rotatividade. Daí é melhor, né? Daí esses pessoas aí não vão vir de carro para cá. Vai ser meio complicado aí. Nesta quinta-feira, toda a equipe da empresa X-Trans, juntamente com a Guarda Municipal, irá realizar uma ação de orientação aos motoristas na Avenida Marechal de Odoro. Mesmo assim, os condutores já devem ter o cartão de estacionamento. Quem for estacionar na Marechal tem que ter, a Guarda Municipal vai estar lá, não vai multar, mas é educativo, eles já vão avisar que a pessoa está cometendo uma irregularidade. Não, não vai, não vai, não vai, não vai.